Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do seu WRKids Channel. Hoje daremos continuidade ao projeto do amplificador com transistor de efeito de campo. Vamos efetuar a simulação em um software e comparar os dados medidos pelo simulador com a nossa análise teórica da semana passada. Se não viu ainda, demonstrei o projeto passo a passo de como se efetua o cálculo dos componentes partindo de certas diretrizes previamente dadas. Então, confira a videoaula que vai ser bem bacana. E hoje, além da análise simulada, vamos é claro montar o circuito em protoboard e fazer as medidas aqui na bancada, bem como efetuar o teste do ganho de tensão e é claro da resposta em frequência do circuito amplificador. O tópico amplificadores ainda será explorado massivamente aqui no canal. Então, vamos continuar o projeto. Let's get started! Estamos aqui no computador e estou com o LTSpice aberto. Vamos executar a simulação no LTSpice. Quem quiser e preferir pode utilizar o Isis Proteus ou então o Multisim ou qualquer simulador de sua preferência. Pressionando F2, temos a lista de componentes. Vamos pegar um NMOS, transistor NMOS. E aí, vamos clicar R no teclado e temos os resistores. Vamos acrescentar os resistores e fazer a simulação com vocês aqui em tempo real para que todos consigam acompanhar. Então, conectando o nosso divisor de tensão ao gate do NMOS, o resistor de fonte e o resistor de dreno. Já vamos renomear este aqui para RD, RG1, RG2 e RS. Clicando F4, adicionamos uma label. Vou digitar VDD, que é a nossa tensão de alimentação. F3, desenhamos as linhas no circuito. Conectando aqui a alimentação. Pressionando G, temos o plano de terra, o ground. Vamos conectar aqui. E aí está o circuito prontinho para análise DC. Falta ainda colocar alimentação. Vamos digitar Voltage e adicionar a fonte, que tem o valor de 20 volts, conforme diretrizes do projeto. E aí é só colocar mais uma label de VDD, que ela estará conectada ao circuito. E aí vamos medir as tensões e correntes quiescentes do circuito. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais labels aqui. Uma para VS, que é a tensão de SERS. Aí vai ficar bem fácil de identificar. Uma para VD, que é a tensão de hidreno. Vamos conectar ao ponto específico. E, finalmente, uma para VG, que é a tensão de gate. Agora temos que colocar os valores. RG1 e RG2 é 470 kOhms. RD é 270 ohms. E, RG2 é 220 ohms. E agora vamos acrescentar o modelo SPICE do 2N7000. Para quem não tem ele, estou deixando para download na descrição do vídeo. É só digitar 2N7000. E com a diretiva .lib 2N7000.lib Temos o NMOS que queremos. Já fiz uma Fast Lesson ensinando a incluir componentes extra aqui no LTSpice. Se não viu ainda, dê uma conferida. Tudo pronto para a simulação. Viemos aqui em Run. Vamos simular por uns 20 milissegundos. E viemos nesta opção aqui. DCOP Point. E aí ele bota na sintaxe um .op. E ele mostra todos os valores para nós. E aí só temos que preencher na nossa tabela. Temos aqui a tensão VD. Aí a vantagem de colocarmos as labels nos pontos específicos para identificar de forma fácil aqui na lista. Então, VG, VS. E temos a corrente aqui ID. Vejam que a corrente ID deu 31,55 mA. Está bem coerente. Vamos copiar as outras tensões. Abrindo aqui o Excel, temos a nossa tabela. Eu dei uma atualizada. Eu acrescentei aqui as colunas de erro percentual. Isso é bem bacana para vermos qual erro percentual que teremos em relação aos cálculos teóricos. Então, qual é a equação aqui? Vejam o seguinte. O erro percentual é o valor que simulamos menos o valor calculado na análise teórica dividido pelo valor calculado na análise teórica vezes 100. Este, portanto, é o erro percentual que teremos. Então, vamos preencher aqui a tabela. Temos aqui na simulação o valor de VD, 11,48 volts. Deu na simulação. E temos aqui já o erro percentual de 4,36%. Um erro bem tolerável. VG também deu 10 volts, afinal de contas, o circuito é ideal. O erro percentual deu 0%. VS, VS deu 6,94 volts. Um erro percentual de 5,3%. Está um pouquinho maior o erro, mas ainda tolerável. E aí temos aqui VGS e VDS, que são calculados com as equações VD menos VS e VG menos VS. Erros percentuais aceitáveis, em torno dos 20%. E aí a nossa corrente D, que deu 31,55 mA. Um erro percentual de 5,3%. Agora vamos ver o ganho de tensão a V e a frequência de corte inferior do circuito, para completar nossa tabela. Para isso, temos que adicionar os componentes aqui. Vamos remover essas labels. Pressionando F5, eu tenho esta ferramenta de corte. E aí pressionando C, eu tenho um capacitor, que vai conectado aqui. Pressionando R de novo, eu tenho a resistência de saída RG. É a resistência do nosso gerador de funções. A impedância de saída RG. Lembrando que o valor é de 50 Ohms. Mais um capacitor na saída, que é o C2. O nosso resistor de carga RL, que tem o valor de 5,6 kOhms. Vai ligado ao terra e a saída. Vamos completando o circuito. E aí já vamos colocar uma label. Podemos mudar aqui o tipo para output. E aí Vout. E aí ele gera essa label distinta aqui, indicando que é uma saída. Vamos mover essa diretiva aqui para cima. E vamos acrescentar o capacitor CS. Esse é um capacitor eletrolítico. Digitamos pole cap na busca e temos este componente. E este valor é de 220 microfarad. Nosso CS. E vai em paralelo com RS. Dessa forma, completamos o amplificador em fonte comum. E podemos ver o valor do ganho e a resposta em frequência. C2 deu 4,7 micro e C1 sem nanofarad. Na prática, C2 vamos fazer uma sacada. Vamos utilizar dois capacitores eletrolíticos ligados em série para que formem um capacitor bipolar. Vou demonstrar aqui rapidinho. Pegando dois capacitores. E aí ligaremos desta forma os negativos assim. E os dois capacitores terão um valor de 10 microfarad. Que casualmente estamos sem capacitores de 4,7 micro aqui no laboratório. Então vamos fazer essa adaptação. Ligando eles em série. Lembrando que capacitores em série. Com valores iguais, dividimos por dois. Dois capacitores assim. A capacitância deles é dividida por dois. Então temos uma capacitância equivalente de 5 microfarad. Que é aproximadamente os 4,7. E aí temos um capacitor bipolar ligando dois eletrolíticos desta forma. Fica a dica para quem também não tiver este capacitor aqui. Precisamos ainda de uma entrada senoidal. Vamos pegar uma voltage. Conectar o ground. Vamos aqui em advanced. E entrar com uma senoid. Vamos testar uma amplitude de 500 milivolts. E a frequência de 1 kHz. E vamos colocar uma label mudando o tipo para input. E chamar de VIN. Para que fique bem claro. E conectar aqui. O circuito está pronto. Podemos fazer a simulação. Vamos apagar o ponto OP. E vamos ver os gráficos gerados. Vamos simular por 20 milissegundos. Na entrada temos a nossa senoide de 500 milivolts de amplitude. E na saída temos a amplificação. Mas vejam aqui embaixo na forma de onda. Que existe uma distorção no sinal de saída. Significa que a amplitude na entrada está muito alta. Então temos que mudar isso aqui. Vamos testar uns 50 milivolts. Run de novo. Ainda temos um pouco de distorção. Vamos baixar mais um pouco. Vamos colocar uns 25 milivolts. Agora sim o sinal está bacana. Então 25 milivolts na entrada e a saída. Vamos ver quanto que deu de ganho. Temos uma amplitude máxima na saída. 491 milivolts. 491 dividido por 25 é o nosso ganho. 19,6. 19,64 volt por volt. Completando na tabela. Temos um erro percentual de 21%. É aceitável. O simulador pode dar essas divergências. Aí eu aconselho vocês a fazerem o teste no Proteus e no Multisim. Para comparar os resultados também. E agora vamos ver a resposta em frequência. Para isso simulamos da mesma forma que os filtros. Colocamos amplitude AC1 no gerador. E aí nas propriedades aqui viemos em AC Análises. Mudamos para década. Número de pontos 10. Frequência inicial 1 Hz. Final 100 kHz. Damos um run. E medimos a saída. E temos a curva. Temos a resposta em frequência. Viemos com o cursor. Amplitude máxima de 25,7. Podemos dizer 25,9 dB. Lembrando que 3 dB abaixo da amplitude máxima é a frequência de corte inferior. Como demonstramos na aula passada teoricamente. Então 25,9 dB dará 22,9 dB. 22,9 dB. E a frequência é 60 Hz. 60,3 Hz. 60,3 Hz. Havíamos projetado para 80 Hz. E aí temos uma divergência. Um erro percentual de 24,6%. Ainda está dentro dos parâmetros do amplificador. Pois queríamos uma frequência de corte inferior. Menor ou igual a 100 Hz. Estes erros percentuais são encontrados naturalmente. Ao fazermos análises teóricas e simuladas dos circuitos. Isso é natural. Vocês podem testar também nos outros simuladores. E certamente os resultados encontrados serão ainda diferentes. Mas até uns 30% de erro percentual vamos tolerar. Então o circuito está funcionando também no LTSpice. O próximo passo já sabemos qual é. Vamos testar este circuito na prática e ver se realmente o nosso amplificador foi bem projetado. Chegou a hora da verdade. Então venha comigo. Estamos aqui na bancada e vejam que o nosso amplificador está todo montado. O 2N7000 está aqui ao centro. Os dois capacitores de 10 micro ligados de forma a obter um de 5 micro bipolar. Um capacitor de 100 nano para o desacoplamento do circuito. O capacitor de 220 micro, de 100 nano na entrada. E os resistores todos que foram projetados na parte teórica. Vamos ligar a alimentação. Mas inicialmente vamos desconectar este capacitor aqui. Este aqui. E um destes aqui. Pois na análise DC, que é a que faremos agora. Os capacitores são um circuito aberto. Vamos medir então as tensões e correntes quiescentes do circuito. O multímetro já está aqui do lado. Vamos efetuar a medida das tensões então. Botando em DC. Acredito que dê para enxergar bem o valor. Aqui está a fonte da bancada já ajustada para 20 volts. Circuito ligado. Vamos inicialmente efetuar a medida da tensão de SERS, VS. Observando então, temos uma tensão de SERS de 7.43 volts. Vamos atualizar em nossa tabela este valor. Vamos atualizar em nossa tabela este valor. VS, 7,43 volts. Um erro percentual bem baixo. 1,36%. Está ótimo então. Vamos agora medir a tensão de gate. Vamos atualizar em nossa tabela este valor. Neste ponto aqui, vejam que temos uma tensão de 9,81 volts. Então, a nossa VG deu 9,81 volts. Um erro percentual bem baixo também de 1,9%. E, finalmente, a tensão de dreno. A tensão de dreno é neste ponto aqui do componente. Uma tensão de dreno igual a 10,95 volts. Vamos preencher na tabela. 10,95. E aí, o erro percentual foi muito baixo. 0,45%. Como podem ver, os valores calculados aqui no laboratório estão muito coerentes com os valores da teoria. O que é muito bom. Temos um erro percentual de 10% em VGS. E um de 4% em VDS. O próximo passo é medir a corrente de dreno. Para isso, vamos fazer o seguinte. Para não abrir o circuito, vamos conectar... Neste ponto aqui. E vamos ver a queda de tensão em RD. 9,3 volts é a queda de tensão em RD. Podemos desligar o circuito. E aí, pela lei de Ohm, 9,3 dividido por 270, que é o valor do resistor. da 34,44 mili. Como está em amperes, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar direto 34,44. Erro de 3,33%. Então, os dados da análise DC estão muito coerentes, como podemos ver. O próximo passo é conectar agora o gerador de funções e o osciloscópio para vermos o ganho e a resposta em frequência do circuito. Então, aqui está a nossa senoide. Vejam que a amplitude máxima foi de 88 milivolts, aproximadamente, para não distorcermos o sinal. E temos 2,8 volts na saída. Vamos fazer o cálculo aqui. 2,8 volts. 2,08, melhor dizendo, dividido por 88 milivolts. Então, 0,088. Temos um ganho de 23,63 volt por volt. Um erro percentual de 5,45%. Então, está bem bacana. E agora, vamos ver a resposta em frequência. A frequência de corte inferior. Temos uma amplitude máxima igual a 2,08 volts, como já vimos no osciloscópio. E sabemos que a resposta em frequência, a frequência de corte inferior ocorre 3 decibéis abaixo da amplitude máxima. Para converter isso para dB, é 20 log de A máximo. Já vamos colocar 2,08 log vezes 20. 6,36 dB. 6,36 dB. Então, sabemos que 6,36 menos 3 resulta em 3,36 dB. E 3,36 dB estará localizada a nossa frequência de corte inferior. Então, 20 log, vamos chamar de A mínimo, é igual a 3,36. Agora, é só dividir 3,36 por 20. 0,168. E aplicamos o anti-log disso. 1,47 volts. Aí, no lado esquerdo, é o nosso A. O que faremos é variar a frequência no gerador até obter uma amplitude na saída igual a 1,47 volts. A frequência em que estivermos será a frequência de corte inferior do circuito. Baixando a frequência no gerador, estamos em 1,6. Mais um pouco. E vejam que em 81,97 hertz temos uma amplitude de aproximadamente 1,47 volts. Ou seja, essa é a nossa frequência de corte inferior. Podemos preencher na nossa tabela 81,97. Erro percentual de 2,46%. Então, analisando a nossa tabela de resultados, concluímos que o simulador é que fica um pouco mais deslocado. Isso talvez o modelo SPICE do 2N7000 não seja exatamente o mesmo que utilizado aqui na prática. Outros arredondamentos do software nos cálculos matemáticos podem justificar esta divergência maior por parte dos resultados do simulador. Mas, de qualquer forma, as três análises estão muito coerentes entre si. E, como podem ver, o projeto do amplificador em fonte comum está adequado aqui no laboratório, funcionando lindamente aqui no laboratório da WRKids. E é isso aí. Mais um amplificador projetado. Então, esta foi mais uma videoaula aqui do WRKids Channel. Espero que todos tenham gostado e aproveitado bastante. Não preciso nem dizer que, se restou qualquer dúvida, deixe o seu Save Our Souls, que o mais breve possível estaremos respondendo. Eu leio todos os comentários da galera e, à medida do possível, vou respondendo rapidinho que a dúvida de um, muitas vezes, é a dúvida de muitos. Clique em gostei, favorite este vídeo, compartilhe com todos os interessados e, se é novo no canal, seja bem-vindo. E, é claro, clique em se inscrever. Assim, você não perde nenhum vídeo, nenhuma promoção e nenhuma novidade aqui da WRKids. Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir, como sempre. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e, compartilhando o nosso conteúdo, estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com barra WRKids. Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids, arroba wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids. Robótica sem obstáculos.